O prazo para solicitar a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio começa hoje e vai até sexta-feira, dia 15 de novembro. O pedido pode ser feito por quem sofreu problemas logísticos que prejudicaram a aplicação do exame, como desastres naturais, comprometimento da infraestrutura do local, falta de energia elétrica no local da prova e erro de execução de procedimento de aplicação que cause comprovado prejuízo ao participante. Também pode solicitar quem foi acometido pelas doenças infectocontagiosas previstas no edital. O pedido deve ser correspondente somente ao dia em que faltou e que tem a justificativa e deve ser feito por meio da página do participante. A reaplicação acontecerá nos dias 10 e 11 de dezembro. O participante que alegou indisposição ou problemas de saúde durante a aplicação do Enem 2024 e não concluiu a prova, não poderá solicitar a reaplicação. De São Paulo, Adriana Natale.